Olá, minhas amigas! Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos de volta! Eu sou o Dom, vamos para mais uma videoaula. Você que investe para longo prazo, faz swing trade. Day trade é a abertura do nosso mercado, a abertura da semana. Semana passada, uma semana para baixo, semana negativa. Na sexta-feira, nós tivemos um dia de repique. Tem que dar atenção, rapaz vendido e saindo da posição. Vamos ver se no gráfico de 60 minutos fazemos um sinal de retomada essa semana. Por hora, a gente só voltou até a média e isso aqui é padrão de mercado. Então, muita atenção. Dá uma olhada no dólar e continua dentro do mega caixotaço. Nada de novo por aqui. Muita paciência. Se você opera dólar, fica atento. Agora, vamos dar uma olhada nas nossas ações e ver se encontramos na tela boas oportunidades. Mas primeiro, que bom que você está por aqui. Deixe logo o seu like no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva. Clique no sino, marque todas. Assim você não perde nosso conteúdo. Atenção. Esse conteúdo nunca é uma recomendação de compra ou de venda, de qualquer ação ou índice no mercado financeiro. Vamos juntos? É aula. É sempre aula. Direto agora ao mercado americano. S&P 500, 0,5% positivo. Petróleo, Brent Futuro, 1% positivo. É dar atenção. Voltando para o nosso gráfico, nosso mercado e começando o nosso vídeo de hoje com Ezetec. Está no gráfico mensal para você dar uma olhada longe da média de 21. Pode entrar os comprados aqui, mas no gráfico de 60 minutos ainda não tem operação técnica. É deixar a ação se mover no dia de hoje para ver se a gente encontra alguma coisa por aqui, viu? E Tube 4, o bancão. Perdeu o fundo, rapaz. Está aí, olha, com o subidinha buscando a média. Essa semana é dar muita atenção. Todas as ações que perderam o fundo e buscaram média, se volta a descer, perde o fundo da venda. Então, vamos aguardar. Petri 4 está ainda aqui, olha, brigando. E nós temos aqui o 22,48. Se desce, passa por aqui, entra todo o pessoal da ponta vendida. É topo mais baixo. Buscando a média. Vale, não tem sinal de retomada. Hoje o pessoal do Day Trade vai querer operar. Preste muita atenção. É operação para quem faz Day Trade, o pessoal do Swing Trade. Aguarda e olha aí. MRV na tela. Se perde o 6,72, entra o pessoal da ponta vendida. Hoje a segunda, depois de uma semana muito difícil, o que você faz na segunda? Deixa para ver em que direção os grandes vão. Depois que os grandes escolherem a direção deles, você cola na bota. Não briga com o mercado. O mercado está indo para a venda, você vai vender. Não sei vender, Dom. Fica de fora. Mas entrar comprado com força vendedora, aí você não se sai bem. O mercado partiu para a retomada, está na compra, aí você acompanha também e não vai querer vender. Preste atenção. Não brigue com o mercado. Dá uma olhada. Embraer na tela, gráfico diário, foi que foi. Está um pouco longe da média. Deixa para ver se a ação faz retomada. Ontem, domingo, eu coloquei 7 vídeos no ar. Isso mesmo. 7 vídeos. Cada um desses vídeos, com menos de um minuto, com a configuração da plataforma trade. Como colocar a média de 9, a média de 21, a média de 5. Como colocar o volume, como colocar o IFR, deixar essa linha mais grossa. Como colocar a linha dados de mercado, livro de oferta. São 7 vídeos e cada vídeo desse tem menos de um minuto. Então, com 7 minutos, você aprende toda a configuração básica. Vou colocar um card aqui para você com a playlist completa. Clicou? Já vai vídeo por vídeo abrindo na sequência. Aproveita, porque eu vou lançar um curso de configuração da plataforma trade, que será pago. E isso aqui já vai estar de graça para você, viu? Não perde essa oportunidade. Dá uma olhada aí. BBDC4, Bradesco, Bancão. Todo mundo que opera na Ponta Vendida está de olho hoje. O pessoal da Ponta Comprada aguarda. Deixa eu te perguntar. Rapaz, menina, já deixou o like aí? Você acaba esquecendo de deixar o like? O seu like é a chancela que o YouTube precisa para divulgar o nosso conteúdo. Ajuda o amigo Dom. Deixa o like aí. Diz de que lugar do Brasil ou do mundo você está assistindo o vídeo. E se puder compartilhar aí, é top demais. Vamos juntos. Tia Maga Emiglu não tem operação técnica na Ponta Comprada? Vai ter o pessoal que gosta de operar no risco? Claro que vai. Principalmente o pessoal do Day 3, que vê esse movimento aqui e vai querer comprar o rompimento desse candle. 3,30, 3,32. Mas é uma operação muito, muito, muito arriscada. Não é muito bacana para novatas e novatos, viu? Via na tela. 1,76. Perdeu. Entra todo o pessoal da venda. Foi lá em cima só para buscar média. Fica atento. Tem que descer. Deixar fundo mais alto e depois romper topo. Olha aí, rapaz. LWSA3. LWSA3. Uma cachoeira. Não tem nada para fazer aqui. Aguarda, viu? Paciência. Amer3. Também não tem operação técnica na Ponta Comprada. E tem o pessoal de olho num real para bater na venda. CXSE3. CXSE3. Foi lá em cima. Voltou na média. 8,88. Para quem está atrás da ação aí, faz o seu bom estudo. IRBR3. No sábado, 2,45. Saiu um vídeo com IRBR3 via Magalu e Oi. Passei tudo para vocês no vídeo. O vídeo vai estar aqui em cima, num quadradinho no final. Como recomendação, não perde o vídeo para ficar por dentro de tudo, viu? A dona Oi. A gente está no mesmo setup. O vídeo vai estar aqui. Você assiste. Pessoal da Ponta Vendida de Olho na Ação. E agora, a pedido de vocês, TXSE3. Eu vou colocar primeiro no gráfico mensal. Depois eu vou colocar no gráfico semanal. Depois eu vou colocar no gráfico diário. Para você ver, rapaz. Está difícil a vida aqui. Mas a ação tocou um fundo e vem fazendo uma retomada bonitona. Mais de 50%. Gráfico de 60 minutos. Tem um pessoal querendo operar na ponta comprada, sim. 2,97. Tem que parar por aqui e romper esse topo. Dá uma olhada no volume e descobre o que está acontecendo na empresa para essa retomada. Eu vou ficar de fora dessa operação. BBS3, Banco do Brasil. O gráfico semanal. Para você ver que existe uma área no topo com dificuldade da ação romper, rapaz. Dê atenção a isso. Para você ver também que buscou a média de 21 no semanal. Então agora o preço está perto da média. Gráfico de 60 minutos. Dom, tem oportunidade? Tem um caixotão aqui. Olha, você consegue ver o caixotão? Quando você consegue ver rápido, facilita muito para você operar o mercado. Então, olhe bastante, passe bastante tempo olhando para o gráfico. Aqui dificulta muito a sua vida. 38,27. Rompe esse caixote. E aí o pessoal da ponta comprada fica mais alegre. Mas enquanto isso, você aguarda. Porque se perde o fundo, entra na mão do pessoal da ponta vendida. E eles podem apertar com força. Lembrar que os bancões não estão indo nada bem. Você fica de olho aqui nesse índice. Olha, o IFNC. Olha o gráfico semanal do IFNC. O gráfico diário do IFNC. Está feio. Perdeu fundo. Deu venda. Dom, o que é isso? IFNC. Você opera bancões e não sabe? Dá um Google. Você vai aprender. Fica de olho. Se faz retomada, Banco do Brasil pode ficar bem bonitão. Cielo tem um canal de baixa. Aqui outros dois vídeos para você continuar aprendendo. Seguimos juntos, se Deus quiser.